Domingão, olha aqui pra não falar que é a história de pescador Pescando pacu, olha o tamanho da criança Olha o tamanho da criança Esse aqui Esse aqui Seta Oferecimento Cadê a matadeira? Olha onde pegou essa criança Olha o tamanho da vara Olha o tamanho da vara Ele pegou o pacu E ele colocou o pacu Olha isso aí Coxinha em Mato Grosso do Sul Não é história de pescador Não é história de pescador Peraí Calinha, tá aqui nas minhas pernas aqui 2022, nas margens do rio Taquari, Coxinha e Mato Grosso do Sul Um exemplar do Jaú de 1,50m, aproximadamente 90kg Estamos soltando ele pra vida Estamos soltando ele pra vida Estamos lá de pesca 2022 pra gente, hein? A nossa coisa é inscrição no site www.calenavitaquari.com.br Pra vida! 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 Vida!